E a Chapecoense voltou a campo aqui no Brasil pela primeira vez depois do trágico acidente aéreo na Colômbia. Enfretou o campeão brasileiro Palmeiras na Arena Condá e toda a renda foi revertida para os familiares das vítimas. Muitas homenagens foram prestadas antes do jogo. O goleiro Jackson Follman recebeu a taça de campeão da Copa Sul-Americana. Os sobreviventes do acidente e parentes receberam medalhas. Foi o Palmeiras quem marcou o primeiro. Egídio mandou a bola para a área e o estreante Rafael Veiga apareceu para fazer o gol. Ataque da nova equipe de Chapecó e quem aproveitou para fazer o primeiro gol do time neste ano e empatar foi Douglas Groli. Começo do segundo tempo, cruzamento da esquerda e o ex-palmeirense Amaral de cabeça aumentou para a Chapecoense 2 a 1. De fora da área, um belo gol de Vitinho, jogador da base do Palmeiras, 2 a 2. No jogo festivo em Chapecó, quem venceu foi a solidariedade.